Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje estamos aqui na loja da produção da Autogiro Vou fazer um kit 4mm, é ou não né, a produção aqui vai elaborar um kit 4mm pra 160, startzinha 160 Que é de um funcionário nosso, pra quem acompanhou o último vídeo aí que a gente fez um rachinha na rodovia aí Foi uma brincadeira entre os meninos aí das startzinha, que tinha um funcionário nosso, que na verdade ele não estava de startzinha, ele estava de fã, uma fãzinha azul É, patrocinar pra ele um kit 4mm pra ver se a moto anda um pouco mais, vou mostrar pra vocês como que é feito e qual a marca, qual o pistão que a gente vai usar nesse vídeo aqui, bora pro vídeo Ó, já tá aqui fazendo o brunimento do kit rapaziada, ó, daqui é uma camisa original mesmo, 160 e vai passar pra 4mm, aqui estamos aqui na brunidora, ó Já foi aberto ali na bronqueadora, vou mostrar pra vocês, ó Ele veio pra cá rapaziada, nessa máquina, já foi feito a abertura aqui na sorveteira né, essas bronqueadoras aqui, nossa bronqueadora aí ó, a gente usa da marca HK, uma das melhores bronqueadoras que tem no mercado Marquinha HK rapaziada, certo ó, top, top, top E o Sanzo já tá com o pistão aqui, o Sanzo vai fazer a cava agora rapaziada, olha aqui o pistãozão, ó Parece uma pistão original, mas 4mm é original, 4mm é original né Sanzo? Original Aí rapaziada, olha como que é feito as cavas, porque vai usar um comando né, já vou mostrar pra vocês também como que é feito o comando Olha aí, rapaziada, fez já de um lado, ó Aqui é rápido, ó Já virou, já vai fazer o outro lado, olha isso, ó Essa é rápida e prática galera, ó Tem cortezinho, ó Rapaz, é rápido assim? É assim Ó louco, 30 segundos demorou pra fazer as cavas? Olha aí rapaziada E o alinhamento, a laser Nossa senhora, é rápido, eu duvido no Brasil que a gente tem uma máquina mais rápida que essa E lembrando que essa máquina aqui é uma máquina caseira hein Feita no Cauê Lemos hein, olha aí Cê tá doido rapaziada, então tá aqui o pistão Cilindro, já tá pronto, tá pronto hein Sanzão, cilindro? Aí rapaziada, vai lavar o cilindro lá E já mostra pra vocês como que ficou a retífica Cê tá doido Rapaziada, como esse kitzinho aqui é um kitzinho especial, igual eu falei E é pra um funcionário nosso A gente vai dar aquela taxadinha, né mano E o Sanzo já tá fazendo aquela taxadinha aqui já no pistão Olha aqui, ó Ó Olha isso Pistãozinho taxadinho, rapaziada Deixa eu dar uma taxadinha de leve 4 milímetros, taxadinho, vai andar na gasolina hein Taxadinho pra gasolina, filho Pronto Aí rapaziada, ó Já era? Agora é só tirar um milímetro do cilindro mais ou menos ali pra dar uma taxinha Aí ó Olha a qualidade, rapaziada Setador Rapaziada, vocês devem estar se perguntando Que marca, que pistão que é esse que vocês estão usando Olha aqui rapaziada, a gente tá com a nossa linha A linha KMP Olha isso Essa linha KMP, ó KMP O KMP premium Que é com os anéis meus Anéis ricos E essa linha aqui nova, rapaziada, que saiu Que é a linha Diamond É um pistão, é um pistão com anéis feito em diamante Isso mesmo, meu japonês? Isso Aí ó Poucas pessoas conhecem esse modelo aqui de pistão Ele é um pistão que ele, tipo assim, a gente tem o KMP Que é o KMP premium E acima do KMP premium a gente tem o KMP undário Ele é um pistão de alta performance, né Que ele leva diamante e carbono na composição dos anéis Rapaziada, tem diamante e carbono na composição dos anéis Ah, e se puxando, hein Aqui ó Como é que é que é que é o KMP? É Porém Porém Essa aqui é uma linha que pouca gente conhece Poucas pessoas conhecem E não tem pra todas as motos É alguns modelos só que são fabricados nessa linha Então a gente vai deixar aqui O Instagram, né Da KMP, rapaziada Da distribuidora Já sei o seu Instagram deles Mas quem tiver interesse já pode estar entrando em contato aí com a distribuidora E perguntando aí se tem já um pistãozinho Né, diamante e diamond aí pra... Com a sua motinha Beleza Esse pistãozinho aqui é top Mano, a gente... Já montou um pistão desse em... A gente não montou, não peguei um vídeo ainda montando Não, esse aqui ainda... Não fez ainda, né A gente vai fazer É Então a galera tá se perguntando qual que a gente vai usar agora nesse momento Então nesse momento a gente vai usar um pistão KMP Premium, tá Pra fazer um 4mm com anel RIC A gente vai montar aí, taxado, 6mm Que a gente fez todos os tampos do pistão Esses daqui estão lacrados Pode abrir um deles aqui, ó Deixa eu falar, deixa eu falar um detalhe pra galera Deixa eu falar Muita gente pega o kit da XRE 190 Pra instalar na Titan 160 Certo O pistão aqui tá muito taxado e acaba quebrando canaleta Esse no caso pirar igual a gente fez ali Mas aqui no caso o que a gente tá fazendo? A gente tá usando o próprio pistão 4mm da CG 160 É isso aí mesmo E aí, galera Aqui usando o top não dá mais esse problema de quebrar a canaleta Tá vendo aqui, ó 4mm da CG 160 Então os nossos kits não é o que tiver XR aqui de vocês aí É o próprio 4mm da CG 160 No caso com mais qualidade, mais durabilidade Não vai ter problema a gente tá quebrando o canaleta Deixa eu pegar o kit ali pra vocês e ver como fica Olha isso, rapaziada Então, ó O que o Aracate falou aqui, ó Esse pistão aqui É um pistão 4mm de 160 mesmo A gente tirou dele A gente taxou ele, ó Não é taxado com álcool É uma taxa pra gasolina Porque todo mundo sabe aí Preparador que monta os motores preparados Se montar original Ele vai só com a taxa original, né? A gente tem uma taxa ali de 9,5mm mais ou menos Aqui a gente conseguiu subir Aproximadamente pra 10,5mm de taxa Pra andar na gasolina vai ser uma moto bem forte Feito o cabo, olha aqui O cilindro já foi também tirado Já foi dado um passo em cilindro Aí deu um passo em cima Já deu um passo embaixo E já tá aquela altura Legal pro cilindro Cilindro retificado Um bonitinho Top aí, ó Olha aqui Estão 24 minutos Como é uma moto aqui Pra acelerar Já vai acelerar Então a gente já deixou uma folga um pouco maior aqui Eu creio que deve estar com 4 de folga aqui Já pra pegar e acelerar no outro Fechou? Vamos tá pronto Vou mostrar os anelzinhos aqui, ó Pra quem não conhece aqui, ó Os anelzinhos aqui da linha Diamond Diamante com carbono Você tá doido Então hoje esse aqui é o que tem de mais tecnologia aí na linha da KMP, né? Os pistão aí com anéis de carbono e diamante Beleza? Isso aí Então é isso aí, rapaziada Agora a gente vai lá pra loja Os meninos já tá lá na outra loja desmontando o motor Essa hora Acho que o motor já deve estar desmontado A gente vai chegar lá Mostrar como que vai ficar pré-montagem A altura Falar um pouco sobre taxa E mostrar o motor E mostrar o comando também Vou mostrar pra vocês ali como que é feito o comando Todo mundo já sabe Mas eu vou mostrar aqui de novo Como que é a produção dos comandos ali E a gente volta na outra loja lá já Fechando o motor E vamos ver a reação Que ele nem sabe que é taxado Ele tá achando que é um Que é um pistãozinho original Que só vai pôr na mão dele Aqui ele vê o bobijão taxado Taxado Rapaziada E olha a produção do comando Como que tá Olha aqui, ó Ó, uma máquina trabalhando Olha aqui A outra máquina trabalhando Comandinho de 160 Olha isso, ó E Tem outra máquina aqui trabalhando, ó Mas aí a galera pergunta Ué, mas cadê o operador das máquinas? As máquinas trabalham sozinha E aí, operador? Você dá conta de trabalhar as três máquinas? As três É suave Não pode parar a produção Rapaz, o cara é rica mesmo, rapaziada Aí, ó Três máquinas trabalhando, ó Aqui comandinho de 150 Ali de 160 E aqui de 150, ó Tá aí as três máquinas trabalhando E um desses comandos vai sair pra ir Pra O 4mm ali do menino funcionário Olha, ele tá montando um 4mm ali pro funcionário Que tomou um pau o sábado É nada É, foi brincar com os caras lá Tomou um sapê Aí agora vocês vão pegar o cara Vai montar um 4mm pra ele ficar animado pelo menos Porque ele é gordinho, né? Não aguenta arrastar o original 160 Tem algum comando pronto aí já? Ou pode levar isso daqui mesmo Na hora que pegar pronto? Aí, rapaz, vai levar esse mesmo Olha que qualidade, ó Esse daqui já tá quase finalizando, ó Olha que a qualidade do comando, ó É esse mesmo que a gente vai levar Tá? E eu já vou mostrar pra vocês Fazendo a montagem do motor lá na loja Fechou Pode mostrar a taxa que ficou? Falei que ia ser um kit 4mm taxado na gasolina, hein? Olha aí como ficou E aí, Clemão, você acha que vai dar bom na gasolina? Vai, lógico que vai O kitzinho tá aí no limite, ó Olha aí, rapaziada Kitzinho KMP Premium Direto da Láctua Da Láctua para alto giro Olha isso, ó Feito o carro, vocês viram aí a produção do kit Como que foi feito Rápido e simples Ô, o Sanz fez esse carro aqui em 30 segundos, né? Ah, o Sanz é top Ele colocou o carro e... Virou... Olha o alinhamento Mas quantos kits faz por dia lá, né, mano? Bastante, todos Rapaz, na média de uns 80 kits por dia Kits de plug-in trem, né, mano? Esse aqui é o verdadeiro plug-in Clay, olha aqui É tirar um para o outro, mano Então, rapaziada, você verifica que a gente tirou do pistão A gente não, né? Os caras da produção, né? Os caras tirou do pistão Já fez a altura do cilindro Tá tudo certinho E olha aqui, mano Ficou bem encaixadinho Comando já tá aqui no cabeçote, ó Ah, e um detalhe aqui O cabeçote é original, hein? Original O cabeçote não vai ter nenhum tipo de preparação Ali, ó, comando já tá aqui no lugar Os dutos, ó O Crabão já tirou o cabeçote aí Vendinho Então já tá com comandinho Comandinho vendido no Mercado Livre E pra você que quer comprar pistão, comando Tem no nosso site que vai tá aparecendo aqui, ó www.autogiromoto.com E também na loja do Mercado Livre Que vai tá na descrição Fechou, rapaz? Vai entrar aí, vai ter pistão, vai ter comando Tem de tudo pra vender aí É isso aí, né? E agora o Crabão vai montar aí Vai terminar finalizar o motor aí Montar E tá logo a conjuntinha do normal, né? A conjuntinha, juntinha KMP Já tá com a juntinha também, ó A juntinha KMP Aquele kitzinho KMP, olha aí, ó Tudo bonitinho, ó Aí, e essa junta que já é aberta Já é, no tamanho já apropriado pro pistão Já vai aberta Aí, ó A única coisa que tem que ficar atento no kit lá Que tá vindo do pessoal lá da KMP Faltando esse furo da lubrificação E a gente faz quando é necessário Então, tendo em vista que qualquer mecânico Que for montar, atenção nessa lubrificação aqui, ó Que algumas outras tem vindo com esse furo tampado É, né? É Tem que fazer Esse furinho aqui, esse furinho que foi feito, no caso Foi feito Nessa junta a gente já identificou que ela tava tampada E aí fizemos É... O anelzinho de escape Vem também O anelzinho aqui do... Do tensor Do tensor Isso aí E aí... E a junta inferior, né? Do cilindro E a junta aqui, né? Que nós tá fazendo a pré-montagem Tá sem anel, sem nada Olha aqui, ó Aham Tá feito A montagem aqui Ó, que ele vai terminar aqui agora Vai arrancar, sabe o que fazer Colocar os anéis, tudo Olha aqui a retífica do seu Jão Top De qualidade Você tá doido Então, vamos fechar esse motor Ó, moda aquela moto ali, ó Mostra Aí a moto A moto vai andar com o TBI original Só que bico, Calabão Vai ter necessidade de trocar o bico? Vai precisar pôr um bico aqui? Pelo que nós entendemos, vai precisar E aí a gente vai ver se usa 12 furos A gente tem o bico número 1 também, né? Que eles não precisam de 12 furos Então, vou ter que fazer o teste Qual bico a gente vai usar Qual bico a gente vai usar E a gente divulga pra galera depois Qual que ficou o bico ideal pra ela Certo aí Pra dar frescura, né? O cara todo dia chega cedo Vai buscar pão pra nós É isso aí É só pistão, comando e um bico de autovasão Pra não ter um problema de colar pistão Essas coisas É o kitzinho simples aí E é um kit hoje mais vendido no Brasil É isso aí É o que mais Beleza? Fechou Tá o chefe nosso aí É isso aí Fechou Finalizado o projeto 4mm Kitzin KMP Dá lá que vai rapaz Olha aqui Se você gosta de performance Então você está no vídeo certo Pra quem acompanhou o vídeo desde o começo Sem pular, viu? Desde a produção deste kit aqui Do comando Até o exato momento da montagem E o kit está pronto Vamos dar uma Primeira partida aqui pra ver? Ah, parte da primeira partida Olha aqui o escapamento que está usando Ele já colocou aquele escapamento brabo O menino já também comprou o escapamento E olha aí, ó Escapamentinho GRS Extreme HP Esse escapamento que tem pra venda aqui na loja Rapazada Melhor preço Do mercado Se você só encontra aqui na AutoGiroMotos Certo? Olha aí Corta, ó Ó Que bateu, pegou, hein? Comando 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 Que é o normal, né? A galera gosta aquele comandinho E lembrando que a 160 Ela já é um motor que faz um pouco mais de barulho E... A gente deixou com a folga E... O jeito que a folga que impede, né? Pela Honda está aqui A gente deixou um pouco menos Deixou 15, na verdade, né? 15 e 20 É a folga aí É a folga aí recomendada pela Honda E a gente montou esse padrão original hoje, ó Mano, o motor gira, hein? Quatro mililitinhos Taxado na gasolina Vamos dar aquele rolê Pra apresentar a foto hoje Ela é a folga original, hein? Você pode ter um capacete, hein? Eu não vou ter um capacete aberto, não Eu não quero ter um capacete aberto Disse que ia passar o queixo Meu Deus do céu O cara que tem capacete aberto É... Não tem muito juízo, não Ó Ó Aí, ó Meu queixo não é grande, ó Se você grande é enroscar Não enrosca, ó Meu Deus do céu Esse aqui é um uia Aí Ó Tem que estar doido Bora Eu sou originário perigoso Essas motinhas fuçadinhas assim, viu? Vou me dar uma pioneta pra trás Vou me dar uma pioneta pra trás Tem que respeitar o palho, ó Tadinha 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 Tchau, tchau. 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 Até faça um vídeo com essa transmissão e depois troca pela de 150 para ver o que vai dar, tipo, um antes e depois. Fechou a noite, até o próximo vídeo.